Perdemos, acho que estamos quase parando aqui, tá bom, já é meia-noite e cinco, né? Tomei o Matt e James Bond Quatro derrotas Vamos jogar esse aí lá Não é tão ruim assim esse Gabi Talbinho, não sei por que estou sendo tão perdido em todas Nossa, já deve estar muito perdido aqui Não, é difícil aloprar demais, assim, esse nível Ah, hoje três sim, né? Mantendo as torres? Não, eu estava com o rei preso ali, né? Eu tinha que trocar as torres, né? Ele tinha dez segundos e eu estou com o rei totalmente preso, né? Na primeira fileira Foi milagre ou leva mate ali em três lances? Não tinha como bagunçar o cara, né? Já tem um F5, já ganha cinco peças aqui, né? É que tem uma forma muito ruim o Gabi Talbinho Eu já joguei a partir da pensada F5 me ganha de novo aqui, né? Nossa senhora, está muito feio O B4 foi horrível, né? Dele, eu acho Não, está ganhando também Mas tinha coisas melhores, eu acho, para ele Nossa, deixa eu perder mais uma, hein? Nossa senhora Essa já está doendo aqui em mim Eu joguei Eu joguei duas vezes em pensada Eu joguei três vezes em pensada Eu joguei três vezes Nossa, agora eu passei dos limites, né? Eu joguei com o Giovani Vescovi e com o Rafael Leitão E eu fiz um e meio em dois Contra eles Tem que abandonar aqui, né? Eu empatei com o Mestre Internacional Marcos Vinícius Santos Empatei com o Rafael e eu ganhei do Giovani Com o Giovani eu estava muito ferrado E com o Rafael eu já empatou Uma partida tranquila até, fiquei um pouco pior Com o Gambitão Bin Esse aqui que joga E5 Em 2006 Quando eu era jovem não tinha medo Engraçado que D6 é F por E5, né? É E6, dá uma D6 De repente eu estou no jogo aqui, né? Não, muito louco eu jogar isso, né? Com o Rafael ainda, né? O cara sempre foi super posicional assim E jogar um negócio totalmente aloprado, né? Que nem esse Gambitão Você não vai ficar bem no tempo Entendi o golpe dele aqui Esse aqui eu não ganho, mas um pião? Acho que não perdemos mais aqui Olha, olha Só tem um pião a menos aqui Nossa, o cara deve estar Chorando, né? Vai jogar a torre F1? Vai jogar a torre F1? Não Isso, contra o Gambitão Bin, o próprio Vou voltar a torre F2 Olha Caraca, o maluco pirou. Caraca, o maluco pirou. Caraca, o maluco pirou. Bom, enfim. Tá bom. 50% chance, né? Um pouco menos de 50, né? Porque o cara precisa fazer RH8. Mas ele vai fazer RH8. Tá bom, pessoal. Tá bom por hoje. É meia-noite e 12. Não vamos usar o horário aqui. Saideira? Vamos pra saideira, então. Vamos pra saideira, então. Não vamos criar esse hábito da saideira. Vamos jogar a saideira, então. Bora. Hoje tivemos live à tarde também, né? Estamos 3 horas e meia agora e teve live antes também. 14 anos na minha idade já muito velha pra começar no xadrez? Claro que não. Claro que não. Uma idade ótima pra começar no xadrez. Vou jogar a calça C6. 5 saideiras, não se fala mais nisso. Aqui na minha terra, as saideiras são 5 jogos. Você curte um açaí com leite condensado, ovo maltine, gomas e jujubas? Você já perguntou várias vezes isso também, Andrei. Essa mistura é exata assim, eu nunca fiz. É que são perguntas repetidas, né? Várias. Isso aqui é curioso. Vai fazer o que agora? Aqui. Foi estreia esse lance, né? Mas tá bom, tá bom. Saideira até 1500 subs. Vamos deixar assim o drama. Cavalo B1. Vamos... Cravar o H5 aqui? Não, nada a ver. É nada a ver esse lance. Vamos jogar. Saideira aqui é 24 horas, disse o Samuel. Ah, vamos jogar esse lance. Interessante esse. Ah, eu nem preciso, né? Eu posso jogar esse, né? Sem graça, né? Como é que é? A BGE? Ah, então respeitou, né? É, vai dar nada, né? Valeu. Ah, Salles. Obrigadão pelo Prime. Seja bem-vindo. Quantos subs que tá agora? Na contagem do chat aí? Faltar 4? Mas aí ninguém vai dar sub de propósito. Jaca lá do H5. Como você decora as casas? Acostuma, Roger. Acostuma com o tempo. Não tem uma técnica pra isso. Tem o treino de visão no chess.com, que é legal. Mas você acostuma com o tempo. Cacilda, hein? O cara tá querendo levar um golpe aqui, mas não tô vendo qual que é. Eu tô louco pra... Ah, vamos sacrificar em A3, vai. Pronto, achei um sacrifício. Ah, nem pode tomar, na verdade, né? Tá, aqui temos vários candidatos. Tem um lance bem legal aqui. Vocês estão vendo o que eu tô vendo ou não? Vocês estão vendo o que eu tô vendo? Vocês estão vendo ou não estão vendo? Se for ruim, é uma piada o lance. Vamos lá. Legal esse lance, né? Bis P4 talvez defenda, mas aí dama B2 e... Aí dama B2 e dama 1, né? Legal esse? Então, agora é por D, eu vou jogar. Ah, ele tem cavalo A3. Tudo bem, vamos sacrificar aqui, então, e ED. Valeu pela... Pela diversão, lance. Eu achei que ele tinha cavalo A3. Eu não esqueci que ele tinha cavalo A3. Tá, segue interessante. Dama A3 agora, cavalo B4. Não, segue e tem. Esse bispo tá matando aqui na diagonal, né? Me acei mate em 1. Famoso mate em 1. Ah, ganhei, né? Ganhei, né? Porque não tem como sair da cravada aqui, né? C3 é mate. Rei B1 caiu cavalo. Boa partida. Rei B1, cavalo B4 aqui. Olha esse ataque mortal aqui. E aí, Dodô? Legalmente deu certo. Eu vi quando tava começando ali. Logo acostuma. Legal que deu boa. A galera vai acostumando também, vai gostando da conversa, vai tendo cada vez mais gente. Já falo B4. Não tem mate ali? Ah, não é mate ainda, né? Sei lá, vou jogar esse. Não sei. Vou jogar esse. Ah, e check? Bom, tudo bem. RB8. Ah, é, viu? No. No sem cigarro e tava aí. Boa. Oh, foi legal essa sequência aqui. Foi muito legal essa sequência, né? Do Dama C3. Ibispo B2, E por D ali, né? Eu vou pendurar já, já aqui. É, ele quer já calar o C6. Dá pra jogar isso na palhaçada, né? Mas não precisa, né? R8. Desnecessário, total. Desconectou. Deu ruim. Deu maneira o Dama C3 aqui. Não deve ser o melhor lance, de jeito nenhum, né? Ah, não. Era a saideira, né? Já mudei mais uma aqui. Altamente duvidoso. E aí, Otavinho? Não quero se for legal mesmo. Mea saindo da M4. Ah, tá caindo na torre, né? É verdade. Nem pensei nisso. Ele tem que jogar da M5, talvez. Que faz pra sair do 1.000. O que faz pra sair do 1.000? E aí, ó.